O testemunho que eu tenho para dar é da minha filha, a Fabiana, que trabalhava numa empresa em Pinhais. Só que ela cansou de ser empregada, gostaria muito de ser patroa, né? Ter um negócio dela e ela conseguiu abrir uma lojinha, só que a loja não deu resultado. O que aconteceu? Ela fechou a loja, fechou a loja e não foi aceita nenhum currículo dela pelo grau do que ela fazia, né? Então ela pegou e resolveu que, como não tinha emprego, ela ia trabalhar no aplicativo, no carro de aplicativo na rua. E foi no Detran, fez a documentação e tudo, num dia ela me ligou de manhã que a documentação tinha saído e eu entrei em desespero, porque eu não queria ela na rua, porque estava no auge do, no começo, no auge do perigo lá, né? Então eu me ajoelhei e pedi para Santa Echagas que me ajudasse, que a minha filha, com todos aqueles currículos que ela tinha mandado, que Jesus e São José providenciassem o emprego. Não deu assim, tipo umas duas horas, ela tornou, ligar, que tinha sido chamado para uma entrevista no outro dia, no mesmo, do mesmo trabalho, não na mesma empresa e onde ela está até hoje. Então eu estou muito feliz e daí vim agradecer. Graça alcançada, graça testemunhada. Evangelizar é preciso. Legenda por Sônia Ruberti